Menina ou menino, antes de eu falar, deixa eu explicar algumas coisas. Eu vou mostrar aqui pra vocês, mas eu quero adiantar algumas coisas, tá? Se é leigo, não sabe, não tem o conhecimento, se não é preciso no que eu vou mostrar aqui, pode interferir, tá? Mas eu vou mostrar e aqui, quem tem precisão, aí eu vou falar aqui pra vocês e é uma coisa muito simples, gente, muito simples. Existem dois pontos fundamentais pra isso, tá? Nessa lateral, deixa eu ver, o pessoal tá vendo? Nessa lateral, tá vendo aqui o alux? Dedão, tá? Alux, dedão. Nessa lateral, aqui, tem um ponto específico que é o útero, tá? Ele é bem aqui. Deste outro lado, agora a gente tá falando do quinto dedo, na mesma região aqui, ó. Vou colocar aqui, ó, aqui. Então, sendo específica, tem um ponto que se chama ovário. Quando eu vou estimular, eu vou pegar o ponto e segurar, eu preciso ter muita precisão na minha força, na minha pressão, pra eu conseguir identificar. Porque esses dois pontos vão estar doloridos por causa de uma questão hormonal. A mesma pressão que eu faço no útero, eu faço no ovário, nos dois pés. A mesma pressão, mesma intensidade, por isso que tem que ser muito preciso e saber exatamente a localização. Fiz isso, qual doer mais, por isso que precisa de muita precisão, qual doer mais? Então, vamos lá. Doeu mais o útero, ficou claro que é o útero, é menina. Doeu mais o ovário, ficou claro que é o ovário, é menino. Doeu mais o ovário, ficou claro que é o ovário, é menino.